Santa Cruz, em Santiago, conta agora com um centro de proteção civil orçado em mais de mil contos, financiados pelas Nações Unidas. A inauguração do centro foi esta manhã. Ao todo, já são 17 centros municipais de operações para serviços de emergência criados em Cabo Verde. O centro que vai albergar os serviços de proteção civil em Santa Cruz está apetrechado com equipamentos modernos de comunicação, permitindo uma pronta reação em caso de emergência. É que todos os serviços de proteção civil nos seis municípios do interior da ilha de Santiago estão interligados e funcionam numa lógica de cooperação durante 24 horas. Neste momento, já instalamos seis centros municipais na ilha de Santiago. Os centros estão equipados com meios de comunicação. Portanto, há comunicação entre todos os centros municipais e, em caso de um acidente num município, o município afetado pode solicitar reforço aos outros municípios. Neste momento, os nove municípios da ilha de Santiago estão equipados com nove veículos de combate a incêndio totalmente novos. Segundo o Edil Santa Cruzense, há muito que o seu município aguardava a instalação do serviço de proteção civil. Erra e desde há muitos anos atrás que precisavam nisso. Quantos incêndios já aconteceram aqui no Conselho? Quantos afogamentos já aconteceram aqui no Conselho Santa Cruz? Quantas pessoas foram levadas nas cheias ou pessoas que, na época das chuvas, precisam de um apoio? Portanto, são dezenas de casos de que antes nós não podíamos intervir porque não tínhamos como. Mas hoje, sim, temos as condições para levar segurança, tranquilidade a essas pessoas na situação de aflição. O Centro Municipal de Operações de Emergência do Conselho de Santa Cruz está alojado na sede do município da cidade de Pedra Badejo. 45 voluntários de Corpo dos Bombeiros recebem uma formação em proteção civil e vão estar afetos ao centro de Santa Cruz.